Música Tinha alguém comigo aqui na? Tinha dois Não, esta sozinho Xamex vai pra B Já foi, já foi, já foi Xamex Estou dando o passo Xamex contra-atirando e na devolução e na brincadeira o o deram um cheiro que não acho que foi um chapilar que vinha alguém puxando o nente e deram um tiro no mercado cai dai o brinco, agora em tem um minuto e vinte, estão todos em cima tem um tiro de sniper nos containers janela um bom hit você vai lá jamex gente que ele ali viva atingido viva jamex vai lá pode vir pode ir lá, pode ir lá, vamos na B pode ir lá, pode ir lá ganhado, ganhado vou montar lá viva jamex não tô com as duas ninja aqui ai boa viva jamex viva jamex a equipe bravo venceu a equipe bravo venceu o inicio da rodada o Oha Oha Granada, granada, granada Granada Olha a granada calculada como é que é que tá caindo em baixo Granada Granada Ele tá... é um abaixo, o outro sobe Boa Boa O cara veio na faca Eu não passo Eu não passo Acho que tá comigo Elas foram no dutra Então fizeram Ah é o Xamex tá em cima Banheiro? Não A equipe bravo venceu Boa Bem, se a gente fizer 3 a 0 agora já acabou hein Inicio da rodada Uhum Ajuda o desarme Inimigo atingido Inimigo atingido Ai eu errei Então tudo bem, aqui não tem ninguém Então tudo bem, tô indo pegar pela lixeira Tô indo pelas costas Tô indo pelas costas Boa Tô indo pelo pé quando cai as costas Alguém tá na rata? É Eu tô olhando as costas aqui Tá esperando Boa 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 A gente já ganhou, ganhamos Boa 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 Peraí que limpa meu teclado que tá cheio de gordura nele Inicio da rodada. Inicio da rodada. Inicio da rodada. Deputado te marcando. Deixa eu dar uma telada. Tenta chegar um pouco perto. Andando ainda. Pois é. Está avançado. Avançado de cima. O outro tá... Aquele que me matou, acho que tem uns dois tiros Lá em cima, lá em cima, lá em cima tem um Vou segurar até o tempo, tamo que dá com as costas Se ele encosta cê não tem nem que me recuo pra pegar ele Acho que é melhor cê subir aí o dinheiro Não, deve tá te marcando aí, certeza que não desceu indo É, no mesmo certo Peraí você avançar aí Mincheira também não Banheiro também não Peraí que não dá pra tê lá não, canto direito não, canto esquerdo não Achei que esprefai na janela, achei que esprefai na janela pra ver Vai cocer, vai cocer Deve tá telando bem aí ó, bem indo aí ó Vai indo correndo, vai correndo cê abaixa Não tem hein, telando bebê Fica aí, quem diz ela agora? Fica aí atrás da caixinha, fica aí atrás da caixa, fica bugando caixinha aí Essa caixa cê nem deve ser bugar não, tira travessa Eu consigo bugar não Tira travessa tudo? Saiu, saiu Tá aí lá direito Nice Nice O cara quebra caixa com você e tudo Início da rodada Mano, se ele atirar já matei Vou arruxar pela A Menino atingido Firmeço Tô indo daí Já levou, cara Pega ele aí, pô Pegue ele aí, pô Tem um na, tem um na miado Ele lutou, puxou Tem um na miado, ele fugiu pela portinha E eu, então Eu não respalto Provavelmente desceu aí Assistência Respalda aí também Respalda Tá na, tá na, vai 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 Puxa aí respal, pode puxar respal Tá naquele cantinho que o Dead matou o último Fecha ele, fecha ele Não, já tá fechado Ele tá aí, mano Ei, tá varando Varou! Ele varou! 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 Varou mesmo, mano Será que essa parede vara? Tava parede ali? Ele tava gritando ali Não, mas ele varou Varou que eu vi os tiros atravessando Varou, pô Acertou eu Se tivesse minhado eu tinha morrido Vem aqui, nomad Eu vou ver se essa parede vara Vai Travessa e vai dentro de novo Tem como varar não 300 anos de CA Tem como varar isso não Moço, como é que o cara me varou isso aí então, meu Deus? Ele tava gritando Vamos lá, vamos pegar esse daí na faca, vai Tem um cara que tava tentando me ensinar a glitch Esse vai ser meu bife Meu bife Falei Ele entrava dentro da parede e se varava os outros Tá bom, né? Tchau Tchau Tchau